Uma lei aprovada recentemente regulariza a rotina nos salões de beleza. É que a maioria dos profissionais sempre trabalhou em parceria com os donos dos salões. Mas muitos deles, quando paravam de trabalhar no local, recorriam à justiça, atrás de direitos trabalhistas. A lei, então, regulamentou essa parceria para diminuir esses problemas judiciais. Difícil é encontrar um salão de beleza que tenha apenas um profissional. Afinal, o cliente quer arrumar o cabelo, a sobrancelha, fazer as unhas e tudo o que tem direito em um só lugar. Por isso, o dono do estabelecimento precisa ter mão de obra que atenda toda essa demanda. Mas, muitas vezes, essa diversidade de profissionais foi parar na justiça do trabalho. Na hora de trabalhar como parceiro, o profissional às vezes prefere, por quê? Porque o ganho sai maior do que o que está na categoria profissional. Só que, quando às vezes ele sai do salão, o que ele faz? Acaba levando o proprietário numa ação trabalhista, requerendo uns benefícios que ele acha que teria, mas, na época, não foi o acordado. Foi aprovada recentemente uma lei que desobriga a contratação de profissionais da beleza de acordo com as leis trabalhistas. Agora, a legislação prevê que os profissionais precisam ser microempreendedores individuais para trabalhar nesses locais sem vínculo de patrão e empregado. Na prática, funciona assim. A Meire é cabeleireira e dona do salão, mas ela não trabalha sozinha. Aqui tem a Eduarda, que é manicure, a Joyce, que é maquiadora e outras profissionais. Mas elas não são funcionárias, não. Elas são prestadoras de serviço. Ou seja, são parceiras da proprietária do salão e tudo de acordo com a lei. Para o proprietário do salão, eu falo que foi realmente muito bom pelo fator de ter esse desvinculamento. E o MEI, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que eles vão ter o mesmo direito de ter, de repente, a mulher uma gravidez, ter o direito de receber os seus benefícios. No caso, também, se ela tiver um acidente, em meio do percurso, também, ter também os benefícios. Então, isso ajuda bastante. Para a Joyce, não ter vínculo trabalhista melhorou o faturamento. Você não tem tantos problemas de, assim, falou, combinou uma coisa, chegou na hora, pagamento é outra, é porcentagem, fala um valor, aí chega na hora e desconta outro. E também, assim, a parte de INSS, de gravidade, sofreu um acidente, eu sei que eu estou amparada legalmente, como eu era quando eu era registrada. Mas este advogado trabalhista alerta. Tem funções no salão de beleza que precisam estar de acordo com a CLT. Quem trabalha na recepção, por exemplo, na limpeza, continua normalmente com o seu vínculo empregatício com todos os direitos previstos para ele.